Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Antes de iniciar a videoaula, pedi para você se inscrever, deixar o seu comentário e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo das novidades. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como imprimir o histórico de um curso que você já realizou. Depois que você logou no site da Escola Virtual, é bem simples. Basta você descer, tem um botão aqui embaixo chamado Histórico. No Histórico, cliquei nele, vai aparecer todos os cursos que você fez. Por exemplo, esse curso aqui de Lógica de Programação, o que eu faço? Eu clico nele, vou clicar nele. Ao clicar nele, ele vai abrir para mim essa janela aqui com o meu progresso. Então, eu tive um aproveitamento de 90%, ok? Eu fiz 100% do curso e o último acesso quando eu fiz. Aqui faz tempo que eu fiz esse curso, ok? Eu levei 7 horas e 60 minutos quase para concluir o curso, ok? Tá, mas o que importa para mim é esse botão aqui, ó. Imprimir Certificado. Clica nele. Aqui no Imprimir Certificado, ele abre uma outra tela e ele fala, ó, pressione o botão Imprimir e ajuste para paisagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o botão Imprimir, ok? Aí, ele vai abrir esse gerenciador aqui, ok? No Destino, você vai marcar Salvar como PDF, ok? Nos Páginas, você vai deixar tudo. No Layout, você vai escrever Paisagem, ok? Então, ele vai imprimir aqui de lado, ok? Tá? É, se porventura, igual o meu aqui, ficar duas páginas, ó, igual aconteceu, você pode vir aqui e colocar a página personalizada e colocar somente a um, ok? Se ele, aí, beleza, se acontecer igual o meu. Caso não acontecer, beleza. Então, eu coloquei aqui Páginas Personalizado 1. Salvar, ok? Ele vai perguntar aonde que eu vou salvar. Salvei aqui. Vamos lá no diretório agora, ó. Tá aqui o meu... Tá aqui o meu certificado, ok? Então, tá o meu certificado aqui, falando o curso que eu fiz, a carga horária, a data e o código de autenticidade, caso alguém quiser validar ele, ok? Então, se vocês precisarem apresentar o certificado por algum motivo, uma contabilização de horas, uma validação aí, é bem simples a impressão do certificado. Ele sempre fica disponível online. Basta você fazer esse mecanismo que eu mostrei e mandar o PDF para a pessoa. Beleza, pessoal? Então, agora, bom curso para vocês aí na Escola Virtual. Espero que vocês gostem. O portal é excelente. Ele tem muito curso legal. Abraços. Até a próxima. E aí E aí E aí